O Rony jogar bem, né? Faz tempo que a gente não vê o Rony jogar bem. Tá duro esse ano, tá duro. Ano passado já foi um ano de oscilações, mas esse ano, rapaz... Tá complicado, né, o Rony? Ele entrou contra o Fortaleza, entrou muito mal. E tem a proposta também, né, pra sair do Palmeiras, né? Do Cruzeiro. Acho que o ciclo dele tá se encerrando, né? É, proposta, proposta, ainda não é também, né? Não tem o papel na mesa. E aí volta aquela questão, né, Gustavão? Sempre falam, né, sempre... Ó, porra, tem alguma coisa. Na hora que chega pra trucar, nunca tem nada, né? É verdade. Nunca tem o papel. Sempre tem. Ah, chega lá o Estado, é verdade. Que porra, tem a Arábia Saudita, tem Catar. Lembra quando falaram do Ajax? Aí aumenta o salário dele. Mas, sinceramente, se tiver a oportunidade de fazer negócio ano que vem, é um jogador que eu faria negócio, cara. É um jogador que entregou, tem títulos, tem marcas no Palmeiras, mas essa última temporada foi muito complicado, cara. Muito complicado. Eu, sinceramente, não vejo o Rony mais como uma boa opção pra começar o jogo. Vem muito mal em 2024. Vem muito mais falando no... O seu staff puxichando coisas nos bastidores do que realmente tendo ações dentro de campo. A última impressão de um chute do Rony foi contra o Red Bull Bragantino, que dentro da pequena área ele mandou, sei lá, em ativar a bola. Então, tá duro. Eu, sinceramente, pro ano que vem, negociaria o Rony, cara. Sim. Eu também. E a gente pode pegar exemplo também do Real Madrid. E os seus ídolos, os jogadores, que chegam a uma certa idade, eles não têm aquela... Tipo, assim... Fiz que você falava agora, mas... É... A manutenção deles... Isso, né? Mas eles liberam. Uma gratidão, a palavra. Eles não têm essa gratidão que realmente não deve ter, né? Por isso é o maior time do mundo. Então, o Palmeiras também não deve ter essa gratidão com o Rony por tudo que ele já fez. Muito obrigado e segue sua vida. O Guilherme Lopes, né? Ele falando... O que que é? Ah! Ele tá falando aqui do vídeo. Acho que é isso, né, Guilherme? Você tá falando sobre o vídeo do último treino. Provavelmente é isso, porque ele que levantou esse ponto que o Felipe Anderson deu uma sumidinha. E ele falou que teve um certo foco no Maurício. Aí também não é a questão que, né? Já tão cravando que será o Maurício, até porque o Abel, ele não avisa os jogadores de antemão quem será o titular do jogo, né? Óbvio que o Gomes sabe que ele vai jogar, porque ele é o capitão do time. O Richard Hill sabe que ele vai jogar e precisa melhorar. Então, óbvio que o Estêvão sabe que ele vai jogar. Então, né? Óbvio que tem alguns caras que já têm certeza que vão jogar. Mas pode ser ali uma brecha, né? Se estiver aparecendo muito, óbvio que o cara esteja realmente treinando no time que hoje o Abel tá já projetando pro Debe. Então, pode ser, sim, essa alternativa para o jogo contra a equipe do Corinthians. A entrada do Maurício na vaga do Felipe Anderson. É claro, né? Ainda tem a atividade de hoje, sábado e domingo. E ainda tem o treino, né? O aquecimento que o Abel Ferreira sempre faz no dia que tem jogo à noite, né? Então, segunda de manhã, os jogadores também vão pro gramado, óbvio, fazendo um trabalho que não tem impacto, um trabalho sem choques, mas um trabalho de ativação também dos jogadores. Por isso que esperar até oito da noite com os caras com o pé pra cima também deixa na nhaca, né? Então, tem essa possibilidade de alteração. O Shanks Sports e o Paulo Ricardo, né? Falando aqui sobre o Rony, que seria bom encerrar o ciclo. Concordo, cara. Acho que por ano que vem o Palmeiras precisa buscar uma pecinha com uma qualidade melhor, com uma finalização melhor, que vai entregar mais ao time, porque não dá pra esperar esse Rony hipotético, né? Que foi um cara importante no passado, mas que esse ano não vejo ele com esse potencial aí pra continuar ajudando o time do Palmeiras, como já fez em outros momentos. O Anderson Silva falando ainda bem que volta o Aníbal, o jogo passado ficou um buraco no meio de campo e a gente falou disso aqui, né, Gustavão, sobre não só esse buraco, mas que, cara, jogo de Fortaleza era o jogo pro Fabinho, né? E aqui eu falei, porra, eu iria pro Fabinho nesse jogo, mas provavelmente o Abel vai com o Zé Rafael porque é um cara que conduz a bola. Ele foi com o Zé Rafael, o Zé Rafael não conduziu a bola e o Palmeiras se ferrou.